Música É de grande importância a Copa do Mundo retornar para o Brasil. É uma cultura de nós brasileiros o futebol. E é extremamente importante que avançamos também não só nas construções dos estádios, a importância do Mundial ser aqui no Brasil, que se destaca na economia mundial. Ou seja, a Copa do Brasil não foi trazida para o Brasil meramente. Ela foi trazida para cá justamente pela nossa estabilidade econômica, se não tinha sido feita em qualquer outro local pelo mundo. E é importante, fora a cultura dentro do Brasil, da nossa juventude, nossos jovens, nossos meninos mais novos, uns de 7, 8, 9 anos de idade, para eles é a primeira Copa do Mundo. Então é importante eles verem o Brasil jogando dentro de casa, verem o Brasil sendo campeão dentro de casa. E a Copa do Mundo foi tanto debatido, os gastos da Copa do Mundo. Infelizmente, os aeroportos não vão embora com os turistas. Os BRTs não vão embora com os turistas. Todas as obras feitas para a Copa do Mundo vão ficar como legado para a nossa juventude, para os trabalhadores e para toda a população brasileira. Legenda Adriana Zanotto